Vamos lá, continuar. Paramos aqui na aula passada, onde eu te mostrei o YouTube Trends Dashboard e agora faltam só mais dois, tá gente? Mas duas ferramentas aí pra pesquisa de demanda de mercado. Vamos lá. Agora é o Hotmart. Eu te aconselho logo a criar, tá? Já deixa criada a tua conta no Hotmart assim que acabar essa aula, tá bom? Muito fácil, é só você vir aqui e cadastrar-se, você vai botar e-mail, criar uma senha e pronto, tá? Salva isso aí em algum canto, tá? Mas a gente vai usar muito o Hotmart, sobretudo se você for afiliado, tá bom? Vamos lá, eu vou me logar, eu já tenho conta. Logando. E aqui eu vou te falar como é que usando o Hotmart você vai poder verificar a tendência de mercado. Vamos ver como ele pode ajudar. clica direto em mercado, tá? Não se preocupe, se você não sabe o que é Hotmart, nem se preocupe em entender o que é agora. Na hora certa eu vou explicar, ok? Eu vou usar, eu só uso ele aqui nesse passo aqui pra ver como é que está o mercado, pra andar do produto e por aí vai. Ah tá, tô falando em produto. A pesquisa que você vai fazer usando o Hotmart, ela é mais válida se você for descambar pro lado de infoprodutos, tá? Infoprodutos. Se você tiver e-commerce, tá? Talvez isso aqui não vai te ajudar muito, tá? Um exemplo, se você vende produto físico, né? Mas pra esse produto é aqui que você vai ter que ver diretamente. Vamos lá. Ele dá aqui um painelzinho com os mais recentes, tá lá lá, eu quero aqui, os mais quentes. Vamos ver o que ele vai mostrar aqui, ó. Fórmula da Reconquista é um produto no mercado de relacionamento, tá? No nicho de relacionamento pessoal. Reprograme seu cérebro, talvez seja aprendizagem acelerada, isso. São os mais quentes, tá? A temperatura 150, opa, fiz besteira, perdão. A temperatura, ela mede, o máximo é 150, ela mede o quanto aquilo está vendendo, tá? Tá? Então, é como se fosse, cara, a temperatura máxima, tá vendendo a rodo. Seria mais ou menos esse raciocínio aí. Pablo, ó, Car Summit. Eu acho que esse cara aqui é da Herbalife, cara. Eu não sei, eu ouvi dizer isso agora no último MMI no Rio de Janeiro, lá no Rio Centro. Eu acho que vai ser um, eu acho que é um palestrante aí, tipo, algum nível grande aí lá da Herbalife, que vai palestrar em São Paulo. Bom, enfim, saúde, tá? Lixo de saúde aqui, ó. Mercado de saúde, perdão. Programa emagrecimento corpo D21. Método do respeito, parece que é relacionamento aqui. Q48. O cara tá a 150 graus, tipo, há uma era geológica já. Isso não sai daqui nunca. Fere sem fim. Ensina a montar, se não me engano, isso aqui. Ensina a montar negócios online, por aí vai, tá? Emagreça com o doutor Rocha. Emagrecimento. Esse doutor, ele também tem um produto na área de diabetes, tá? Vende muito e muito e muito. Tá, então pra que você viu isso aqui tudo? Pra você ver as tendências de mercado de infoproduto, tá? Vou lembrar. Isso aqui são infoprodutos, não são produtos físicos, não. Não é que você vai vendendo no e-commerce, produto físico, logística, entrega, não, tá? Então você pode ver que ela só tem muita coisa em 150 graus aqui no ramo de, perdão, no mercado de, ó, saúde, né? Emagrecimento, emagrecimento. Emagrecimento. O que mais? Aqui, ó. Em emagrecimento também. Em aspectos diferentes, tá? Em nichos diferentes. Aqui, uma 48 horas. Isso aqui, na verdade, é pro cara que já tá na academia e ele quer... É pra quem já é de academia. Esse emagrecer com o Dr. Rocha, se eu não me engano, o avatar dele, a persona, lembra da persona? Não é quem já está. É quem ainda vai chegar no ponto de começar a ir pra academia. Tem que fazer primeiro um trabalho de reestruturação alimentar pra redução de peso e depois você vai começar a ir pra academia pra tonificação. Percebe? São nichos diferentes, avatares diferentes, tá? O que vai caracterizar o nicho é justamente o avatar, a persona, tá? O possível comprador daquele produto ali, tá? Mas o mercado é igual. Saúde, emagrecimento. Saúde, emagrecimento. Saúde, emagrecimento. Ponto final, tá? O que mais que tem de interessante aqui, ó? Você pode ver que memorização, ó, pessoal. Isso aqui, talvez, a persona aqui, ó, curso de memorização e estudo, talvez seja o pessoal do concurso público, tá? Aí, se você for partir pra um produto desse, você vai certamente lidar com gente de concurso público, beleza? O Lead Lovers é a ferramenta que eu vou te ensinar nos próximos módulos, a ferramenta de automatização que eu te falei, tá? Ela vai automatizar todo o teu processo digital, beleza? Freestyle, fator X, aqui, ó, mercado de importação, ó, importação profissional 2.0 é um produto, então você consegue ver que, realmente, tem mercados que estão quentes, quentíssimos, então você pode entrar. Aqui tem um pequeno problema, tá? Tem aquela metáfora do cara que, tipo assim, o patrão mandou dois funcionários pra África do Sul, não sei se você conhece essa historinha, tá? O patrão mandou dois funcionários pra África do Sul. Gente, faz o seguinte, vai lá e vê se tem mercado pra gente montar lá uma fábrica de sapato. Beleza, os dois foram e voltaram. Um falou assim, patrão, esquece, putz, caraca, já tem, assim, ninguém lá usa sapato, pessoal só usa chinelo, só usa tênis, ou descalço, mas sapato ninguém usa. Beleza. O outro falou assim, patrão, tamo rico, tamo feito, fechou. Por quê? Porque lá, ó, ninguém tem sapato ainda. Perceba a diferença? O mesmo fato, ele vai causar dois impactos, dois entendimentos diferentes. Se você chegar aqui, ah, mas tem muito concorrente já na área de importação, na área de emagrecimento, na área de idiomas. Esquece isso. Tem mercado pra todo mundo. O Brasil já passou da casa dos 200 milhões de usuários de internet. Já passou. E esse número cresce a cada santo minuto, tá? Então, esquece, ah, mas é o Tom, poxa, caramba, tem muita... Aqui já tá vendendo muito, ele vai comprar outro... Cara, todo mundo aqui começou do zero, tá bom? Então é isso. Usa o Hotmart aqui nessa abordagem, nesse aspecto, nesse ponto de vista aqui, ó, pra você ver, ó, o que... Se aquilo que você está pensando em montar já está em voga aqui, ó. Concurso público. Se você tiver pensando em montar um cursinho público, ou presencial, ou online, ó. Cara, vende, ó. Tem temperatura máxima aqui, ó. Tá? Então são indicativos. Outra, o segredo da aprovação, ó. Cara, eu tô... Ó, vou te dar uma dica. Eu tô vendo ultimamente muito risco produto sair na área de concurso público. Olha aqui, ó. Já vi três até agora. O segredo da aprovação, concurso público, e aqui acima tinha algum outro que eu não sei. Ritmo... Aqui, ó. Ritmo de estudos, três. Esse aqui parece que também é, ó. Curso, curso, estudo e memoriação, quatro. Então, olha só. A área de educação, gente, também tá muito em voga. Todo mundo com a monte... Com esse aspecto de multitarefa, com essa globalização do conhecimento, vender um método pra acelerar o conhecimento, ou seja, a aprendizagem acelerada, está se tornando cada vez mais requisitado. Então, eu vou te dar uma dica. Se você entende disso, monta alguma coisa nesse mercado e caça um nicho interessante. Joia? Bom, prazer falar com vocês nessa aula. Te aguardo na próxima, onde veremos a última ferramenta de estimativa de demanda de mercado, que é essa Uber Suggest. Aqui. Joia? Por favor, comenta o vídeo abaixo. Diz se você entendeu, se não entendeu, se tem dúvida. Joia? Te vejo na próxima. Abraço. Até logo.